Olá, meus parceiros e minhas parceiras. Muito boa noite a todos. Vamos aí aos palpites do dia 3 de março de 2021. Amanhã, que é dia do burro, dia do avestruz e também o dia do camelo. Na esquerda da tela, você vai ficar com o telefone do meu grande amigo Pequente. Lembrando que amanhã tem a quarta da sorte da Popular Loterias. Amanhã é direito a gente fazer aquela fezinha para ver se fatura na quarta da sorte. Um abraço aí para o meu amigo Haroldo e também para a minha amiga Ana Pequente. Vai ficar os dois. Telefona aí na tela para você. Beleza? Então vamos aí às viradinhas de amanhã. Muito bem. E o danadinho do galo não veio aqui no Rio de Janeiro, né? Mas veio a vaquinha que a gente passou aí, né? O pessoal que gosta de julgar aí os grupos. Eu não julguei. Então vamos lá, ó. 701 do avestruz. Aqui, ó. 102 do avestruz, 201 do avestruz e 012 do burro. Aqui, ó. 932 do camelo. Aqui, 122 que virou para 221. Então, ó. 212 do burro. 211 do burro. Ou, é. 211. Aqui, 830 do camelo. 803 do avestruz. Aqui, 131 do camelo. Ou então, 331, né? Aqui, 912 do burro. Ou 129 aí do camelo. Aqui, 404 do avestruz. Aqui nós já falamos. Aqui, ó. 712 aí da minha amiga Verê. 729 do camelo. Bonita essa 966 aí, né? Quando eu tô com o palpite no macacão, eu jogo ela direto. Aí, tá bom. Então, ó. Amanhã. As dezenas dominantes aí. 0330. 0033. Os bichos do dia aí. Burro, avestruz, camelo, vaca e cobra. Tá aí algumas milhares boas para julgar invertida. E, tá aí algumas centenas. E agora na coruja eu vou aventurar esse cachorro, o burro e a vaca. Vou jogar até esse terno aqui combinado. Aventruz, cachorro, burro e vaca. Vocês dão talim, né? Tá aí, ó. Alguns duques de dezena. E também alguns ternos de grupo. E alguns grupos, ó. Burro, camelo, avestruz, jacaré, vaca e tigre. Lembrando que amanhã tem federal, né? Aí nós temos que ficar ligado aí na federalzinha amanhã. Bom. Então amanhã dia 3, coletou um cavalão. Então 842. Um galo aqui com a 751. Então umas milhares boas para julgar invertido, ó. 2391. 4035. 8607. E 6039. Então, ó. 291 do urso. 192 do urso. 129 do camelo. 231 do camelão. Boa. 132 do camelo. 235 da cobra. 532 do camelo. 431 do camelo. 134 da cobra. 405 da águia. 504 do avestruz. 407 da águia. 704 do avestruz. 807 da águia. 708 da águia. 867 do macaco. 768 do macaco. 842 aí do cavalo. 248 do elefante. 751 do galo. 157 aí do jacaré. Então, amanhã é dia do burrão, né? Então, a primeira de todas é essa aqui, ó. 712 aí da minha amiga Vene. Gosto do burrão com a 609. E também com a 109. 412 também. Camelo, ó. 630. 131. Boa. 331. 530. E 129. Beleza? Então. E do camelão? 630 do camelo. 930 do camelo. Outra boa aqui do burro aqui, ó. 812. Vamos ver se tem alguns pra dentro, boa. Ó. 702 do avestruz. E 039 do coelho. Também tá boa. Tamo mais amanhã. Cedinho a gente passa aí. A centena aí pra galera. Beleza? Então, ó. Forte abraço a todos aí. E boa sorte! Cheeve. Cheeve.